O pessoal, vai começar o torneio Segunda Copa do Patrão Sinouca Pertão de Rondônia saiu Pertão de Rondônia e Cobrinha Pertão de Rondônia deu sair, deu sair É faro ímpar, regra suja Primeira bola Pertão de Rondônia vai jogar agora Pertão de Rondônia vai jogar, vai matar uma bola também Tá na boca Pertão de Rondônia e Cobrinha Pertão de Rondônia errou uma bola fácil É jogo pensado, é jogo A outro lado, não pode arriscar Melhor de três passos Rondônia jogo bem, mas ela não matou Mas deixou na boca É o canal de Sinuquinha que vai ficar direto Tudo no Camp Nou Rondônia da Sinuca Brasileira Segunda Copa do Patrão Sinuca Abraço ao pessoal que tá Se liga na Sinuquinha Na cidade de São Paulo De Brasília Todo mundo, hein? Cobrinha, o cobra d'água da Sinuca Brasileira Nossa amiga de Brasília aqui Cobrinha pegou uma bola, matou uma bola Pertão de Rondônia Minha pergunta vai defender Desculpa, é regra limpa Não pode jogar a perna na bola do adversário Desculpa, Betão Você falou que me confundi Ah, não é regra suja, é regra limpa Não pode tirar a bola do adversário Pertão de Rondônia Jogou uma bola lá perto da boca Canal Sinuca Brasileira Canal Sinuca, não é regra direto do Camp Nou Segunda Copa Patrão Sinuca Segunda Copa Patrão Sinuca Betão de Rondônia e Coprinha De Brasília Foi cobra d'água com o tempo pessoal Abração Pessoal de São Paulo Pessoal de Taguatinga Cruzeiro Hernandes Vicente Pires Pessoal do Recandazema Suando pé Jogo pensado, né A gente ia perder Betão de Rondônia e Cobrinha Direto do Camp Nou A Sinuca Brasileira O canal Sinuca Brasileira O canal Sinuca Brasileira O Recando, gravando Partida entre Cobrinha E Betão de Rondônia A Sebabiana Brasileira O canal Sinuca Brasileira A Sebabiana Mistura Graças ao pessoal que está "... Graças a Essa Turma de todo o Brasil canal de Joguinha do Recanto se inscreva no nosso canal nos ajude a crescer junto com o estipólico a Joguinha do Brasil é, o Claudinho mata uma bola bonita e o seu jogo está todo aberto já o Betão de Rondão está com o jogo meio fechado é, o Fabrinha a Joguinha a Joguinha o Betão de Rondão o Betão de Rondão o Betão de Rondão Joguinha, cobrinha só tem duas bolas de cobrinha e estão todas colocadas para matar Joguinha Joguinha o Betão de Rondão vai para uma agora a Joguinha a Joguinha a Joguinha vai para uma agora a Joguinha o Betão de Rondão tem quatro bolas ainda tem duas na boca e duas soltas Joguinha 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 o Betão de Rondão e agora e agora e agora vai tirar a bola Joguinha e aí escondeu a bola e agora e agora e agora e aí 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 o Betão de Rondônia vai jogar vamos ver o que que dá vamos ver o que que ele vai fazer uuuhuuhu opa não sei e agora e agora e agora e agora e agora o Joguinha tá com a bola escondida não morreu tô defendido vê o que o o Betão faz e aí 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 o Betão de Rondônia e todo mundo e aí 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 Tá vendo o cobrinho jogar Vamos ver o que ele faz Vamos ver o jogo dele Vamos ver o jogo do cobrinho Como é que ele vai fazer Tá pensando Vamos ver o jogo dele Como é que ele vai acontecer agora Vamos ver o que ele vai acontecer O cobrinho ainda vai fazer outro jogo Pensou diferente E agora? E agora? A Petrona e a Rondônia vai ter que Vai ter que matar aquela bola Se quiser ganhar o jogo Tem que matar a bola Se quiser ganhar o jogo Abração pessoal do Recandazema Planaltina Itaguatinga Ceilândia Sobradinho Vamos ver o que o Betão faz A jogada do Betão Vai jogar Segura Betão Betão perdeu a primeira Betão perdeu a primeira Vai começar a segunda partida O cobrinho vai sair Saiu Vamos ver o que o Betão de Rondônia faz agora Tá com o jogo bom Tá com o jogo pra matar Tá aí matando bola Agora ele errou as bolas que não podia É, agora ele matou a bola boa Tá matando, hein? É, ele colocou a bola na boca Apenas vai matar a bola paga Não jogou Não matou De cima da boca Sobrinha Caiu de branca Vai ter que tirar uma Tirar uma bola pro Betão de Rondônia Caiu de branca Tirou uma bola pro Betão de Rondônia Betão de Rondônia vai jogar Matou 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 mais uma Tomei a jogada dele agora Saiu na frente Matou mais bola Vamos ver se ele bate aqui Isso, matou Jogou bem Jogou bem Jogou bem Jogando na boca Matou 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 Opa Quase 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 Dependendo da jogada Fecha o jogo Já, fechou o jogo bom pra fechar Canal Sinuque do Veste Canto Direto do Bate Pé de Manga Direto do Camp Nou Cumprimento Capas Tabosa A partida Já, rapaz Já, a partida tá Já, a partida tá Vamos ver o que é que acontece. Eita! Deu um capote! Deu um capote! Sinoquinha no Recanto! Sinoquinha no Recanto! É isso aí galera! Vamos se inscrever no canal Sinoquinha no Recanto! Se apresenta! Tamo junto! Aqui é o Petrônio da Sinuca! Da Sinuca! Beleza galera! Vamos fortalecer esse canal aí! Pequeno que vai se tornar grande aí! Com o tempo aí! Tamo junto aí! Valeu! Vamos se inscrever aí! Vamos fortalecer nossos canais aí! Sinoquinha no Recanto! Petrônio da Sinuca! O Príncipe... Príncipe do Morinho também! Tá aqui no... É... Tá aqui na Copa Patrão! É isso aí! É... É... Eu me inscrevi, não sei. Aí fica 400, eu sou 400. Depois dá uma olhada. Arrumar mais gente pra se inscrever. O canal do Siluca Número é grande direto, campeão da Siluca Brasileira, rodizinho. Tá difícil, hein? Tá difícil com as roupinhas. Não, 3 a 0. 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3 a 1. É. Granal. É. Caminou a Siluca Brasileira. Eita. Eita. E agora. É o Cobrinha. Betão de Rondônia. Cobrinha e Betão de Rondônia. Agora o Betão vai matar a bola do Cobrinha. Tá na frente. Matou as duas. Agora o Cobrinha tem que fechar o jogo. Se não fechar o Betão empate, vai 1 a 1. Agora que dá um problema. É a bola tá quase na boca. Vamos ver. Vamos ver. O canal do Recanto Direto. Campeão da Siluca Brasileira. É. O Betão ganhou a primeira. Saiu a bola pra dar. 1 a 1. O Betão ganhou uma e ganhou outra. O Betão de Rondônia saiu. À segunda partida. A segunda partida. Uma e 1. Explode o jogo. Explode o jogo. Explode. Explode o jogo. Bola Bel, Desculpinho. Poxa, vocês vão ter meio a trinquinha aqui? É o Bop. Tem um três balas. Hoje eu comprei o jogo. Boa Bel, Ufa, Ufa. É um gol, Bela, tem soco. Só você buscar na tela. Ninguém manda aqui pro Brasil. Vai pagar o Bop. Um prazer pra depois daqui a pouco você vê. Dá uma olhada. Joga ali. Joga o jogo aí. Esse é o Betão de Rondônia Direto campinou Betão de Rondônia agora Saiu O menino não matou Agora ele Defendeu Um a um no jogo Cada um ganhou um O pessoal está estudando Defendendo Olha o dos melhores Aqui tudo está até as melhores Segunda Copa Segunda Copa Patrão Sinuca O jogo é entre Cobrinha E Betão de Rondônia É Cobrinha e Betão de Rondônia É jogo pensado Jogo estudado Cobrinha matou Também está matando as fadas E a fada está melhor Saiu jogando bem Matando bem Muita bola Cobrinha Cobrinha jogando Cobrinha matando as fadas Cobrinha jogando as fadas Matando tudo cobrinha Não está errando bola não Só no normal Deixando a boca E o jogo está meio complicado Para o Betão de Rondônia Opa Fez uma jogada mais ou menos Cobrinha Cobrinha está jogando muito 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 Vai tentar O Betão vai tirar A sinuca Para não O Betão matou a primeira Canal Sinuquinha do Recanto Direto Campinos A sinuca brasileira Taguatinga Um abraço ao pessoal São Paulo Rio Um abraço ao pessoal Para todo o Brasil Canal Sinuquinha do Recanto E aí Muita bola Vai medir São Paulo Tonho Wilson no Cruzeiro Hernani Vicente Pires É o canal Sinuquinha do Recanto Olha Cobrinha está quase Terminando Fechando o jogo O Betão Jandona Já matou uma Já vai ficar só com mais Quer ver Olha Vai ficar só com mais O Cobrinha É a segunda copa Patrão Sinuca Olha Que jogada O homem Matou descolando Matou descolando Matou descolando Não matou Mas deixou muito bem Jogar Mas jogou muito bem Tem que jogar muito Betão Se ele mata Essa bola aí Muito difícil Matar Oita Defendeu 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 Canal Sinuquinha do Recanto Esse é o Betão de Ronaunia O Beto Sinuca É o O Cobrinha se mandou A bola E não tem jeito Tem que jogar muito Para ele sair Saiu Saiu Mas deixou o resto Para ele Agora dificilmente Ele erra Não matou Mas Está muito difícil Para o Betão A bola está Mosta Mosta Praticamente Mosta Canal Sinuquinha do Recanto Direto Camp Nou Da Sinuca Brasileira O Beto Sinuquinha do Recanto Direto Camp Nou Escuta e compartilha Nosso canal Se inscreva Nosso canal Eu vou nascer No que é brasileira Betão Vai tentar matar a bola Benito Errou Errou Betão Está dois a um Do Cobrinha Dois a um Do Cobrinha Cobrinha saiu Alguém saiu Matando E ficou Com o jogo armado Com o jogo armado É Tentou Uma bola ali Tentou Tentou Eu Não É uma palminha, sentou, matou uma bola, escondeu, o Betão não matou nenhuma bola ainda, mas tudo tá espalhado, tá com bola na boca, espalhado, e se o Cobre fizer isso aí, matar isso aí, não ganhou o jogo. Nossa, olha que o Cobre matou, bola bonita, e pronto, o jogo tá quase fechado, o Cobinha, valeu, já bateu no sexto jogo, faz a terceira partida. Errou, errou, quase que matava. Vamos ver o que o Betão vai fazer. Não matou, Betão, não matou, Betão não conseguiu matar. Já não, se não tem recanto, direto, campeão. Betão de Rondônia e Cobrinha, partida. Segunda Copa Patrona Siluca, direto no Camp Nou, Cobrinha e Bertão de Rondônia. Que bola, que bola do Cobrinha, que bola, bola bem jogada, bem jogada e a bola ficou com o jogo aberto, totalmente aberto. Bertão de Rondônia aí, cobrinha de Brasília, cobra d'água, chamado. Obrigado. É, o Bertão defendeu o jogo, mas o jogo do Cobrinha tá bom. Mas ele deixa a bola no mesmo lugar. O Bertão tem que defender, tem que jogar, vai ficar em cima, senão o jogo tá perdido pra ele. E como tá 2x1, 2x3 primeiro ganha, sai. É, agora ele... Um alterjogo pensado. O que é que o Cobrinha vai fazer? O Cobrinha desculou a bola. O Cobrinha desculou. O Cobrinha desculou. O Cobrinha jogou muito. Agora o Bertão vai ficar aqui pra cima, né? Não tem mais muito o que fazer. O canal Sinuque no Recanto direto. Direto ponte de chupe. Tirou a bola? Tirou? Betão! Betão! Ó, o Betão... É a gente do jogo, hein? É, o Cobrinha perdeu uma. Suicidou, caiu de prêmio. Você vai entrar a derrotar? Não. Pode falar isso. Você é forte, meu querido. Se você tá com baixo, você tá com baixo. Consegue ganhar nesse Cobrinha. O Prêmio. O Prêmio. O Prêmio. O canal Sinuque no Recanto. É a vez do Cobrinha jogar, hein? Cobrinha vai pro jogo. Cobrinha vai pro jogo, hein? E matou a bola. Matou não. Matou não, mas... O canal Sinuque no Recanto. Olha, olha o Betão de Honda jogando. Ó, Betão. Tava com o jogo quase perdido. Ele cresceu muito no jogo, hein? Mas o jogo do Cobrinha tá muito bom também. Tem que... É... Cobrinha tá com o jogo com uma bola morta. Tem até uma bola mais difícil. Mas o jogo dele tá bom. E agora? E agora, Betão? Vai fazer o que, Betão? Vai fazer o que, Betão? Cobrinha é... É um jogo de estratégia. Vacilar dançou. Batalha... ... Brincadores.. Um abraço pessoal! Cabrinha... Am weinige... Um abraço pessoal, que tá aguatingindo.. Olha a bola aqui, o nome Amazô, olha o segundo pé, 34 fechados. Bola na boca, toda bola quase morta. Olha aí, a outra tá muito morta aí. Segundo torneio patrão da sinuca, Cobrinha e Betão de Rondônia. E agora? Agora é a vez do Cobrinha, vai jogar. Vai jogar, vamos ver o que ele faz. Nossa, jogou muito, né? Jogou muito. Do Cobrinha, o Betão errada a bola, acaba. A nossa sinuca é do Recanto direto ao Camp Nou. A partida entre Cobrinha e Betão de Rondônia. E aí, Betão. E aí, Betão. E aí, Betão. E aí, Betão. Quase matava, Betão, mas errou. Errou, Betão. Jogou bem, mas errou. obrinha. E aí, Betão. Eh... Cobrinha passou. Obrigado. Esse é o cobrinha, né? Estou fazendo entrevista. Passou de fase. Nós temos que jogar com cinco lá em cima. Nós temos que implementar cada postura. É o cobrinha. É, o cobrinha.